Cara, o negócio tá feio aqui, hein? Galera, hoje eu fui numa massagista asiática e recebi uma punhetinha no fim. Foi um dos momentos mais legais da minha vida. Eu adorei ser tocado por uma profissional. Tá imitando um Fridays? Agora vamos ver um pouquinho os funnites. Nossa, que legal. Uou. Legal. Essa daqui é muito maneira do meu pai de calcinha. Cara, pior que quando eu gravava o Fridays, mano, eu nem reagia a elas. Eu só ficava legal e nem via o que era. Colocava na edição depois. Cara, eu quero ver a da puta. Tô andando com o dentro d'água. Blum, 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 blum.